1, 2, 3, 4 E a notícias bizarras E eu vou estar juntando as duas aqui pra vocês Fazer tudo numa só Estou trazendo a gameplay DM-14 Gold Essa arma muito top aí Na conta do Jojo, meu amor Muito obrigado E pode se apresentar aí, ô linda Ai, nega Quanto amor, gente Linda Pai, pai Tanto que ter esse cabelo desse jeito, você fica melhor Esse cabelo Esse cara só me lasca Me chama de mulher Fala do meu cabelo Me chama de linda, pelo menos linda, né Ainda bem, né Eu preciso ainda me chamar de feio ainda E aí, adiciona Bom, só pela Só pela parte do cabelo Já dá pra perceber Mas hoje eu tô gravando com o Seed Gamer aí, galera E a gente vai trazer algumas notícias aí No meio da gameplay pra vocês A primeira vai ser Um ladrão que acessou o Facebook Numa casa que ele tava roubando E depois esqueceu de desconectar O que você acha disso? Esse cara é um tremendo filho da puta É muito burro, mano Na moral É, não Só um pouco burro Pior que ele Só a menina que achou o iPhone e tirou foto Pior que ele Só isso, mano Eu lembro dessa aí Filho da mãe Filho da mãe Vai invadir a casa Ele só faltou fazer o quê? Bater um rango E ainda dá um mijão, mano Que porra que esse cara Pode crer O... Assistiu o quê? RedTube, além disso? Eu não sei nem... Não sei nem como que ele teve... É... Não sei nem como que ele teve a ideia de pular o portão, velho De tão burro que o cara tem... Chega a ser É... Se eu tivesse invadido uma casa A última coisa que eu pensasse Eu ia fazer o Facebook Porque eu ia querer pegar a dona do bagulho Mas não ia querer entrar no Facebook Amado Sem importar a dona ainda Sem importar quem era Nossa, podia ser uma gorda Não, não podia ser a Gretchen Não, não podia ser a Gretchen Podia ser a Gretchen Porque tem um pouquinho a ver com a próxima notícia, né? A próxima notícia? É, mano E qual que é a próxima notícia, Cid? É, a da perereca grandona lá, né? A próxima notícia Um jovem que ficou preso numa estátua gigante Tá, grande coisa Mas a estátua tinha 32 toneladas E ela se chamava Chacampi Que significa fazendo amor A estátua era uma... Mano Uma perereca gigante Uma vagina, buceta, buraco, capa de... Mano Qualquer coisa Sem nomes Mano Existem mais de 100 nomes Pra uma pre-checa Então escolha o nome que você quiser Mas o cara conseguiu ficar preso Daquela porra Precisou de 22 bombeiros Pra tirar ele de lá Porra? É, era um moleque... Era um japonês de 12 anos Ele... Ele queria... Acho que ele queria conhecer um novo mundo E aí, UD Vai dar Playstation 2? Vai ficar entrando na você? Eu acho que ele... Era o primeiro contato dele com esse... Com esse novo server do World of Warcraft Um negócio... Meio parecido Eu acho que... Eu acho que era um novo server do LoL Vamos pegar leve Isso nunca... Isso nunca vai ter no LoL assim, gente Tá doido Olha os caras me crucificando já, ó Galera, peraí Ó, deixa eu falar um bagulho Eu não... Eu só tentei jogar LoL Uns dois dias Eu achei o jogo mais sem sentido da vida Eu posso até Tentar jogar esse negócio mais uma vez Pra tentar dar uma esperança que mude Mas até o momento O que eu tenho desse jogo É que eu não gosto Então... Um dia eu falo disso Pro... Pro... Pro outro lugar Mas... Não é um assunto Vamos falar de... Eu joguei LoL... Eu joguei LoL uma vez Vamos falar de notícia Eu joguei LoL uma vez, mano E... Eu só descobri uma coisa Quanto mais rápido você aperta Mais rápido você mata os caras Só sei disso E eu matei um cara E morri umas 15 vezes Mas... Vamos pra próxima aí É... O... O... A zoeira... Tá falando em jogo, né? Já que nós tava falando Em jogo A zoeira tá cada vez Mais longe do limite Pelo que eu digo Os caras inventaram Um simulador de pedra Só... Simplesmente Depois de fazer Um simulador de cabra Essa notícia aí, mano Essa notícia aí Foi aí que eu recomendei, hein A ver com os jogos aí, pessoal Mano Na moral O simulador de pedra, velho Mano Fizeram o Gold Simulator Aí botaram a skin De uma girafa De uma batata Agora é uma pedra Estão fazendo E o jogo... Com certeza vai ter gameplay Aqui no canal Meia hora mostrando uma pedra Pode ter certeza E vocês vão dar like ainda Porque vocês são Doidos Pode ser as pedrinhas Pode ser as pedrinhas Que estejam embaixo Da perereca gigante Lá, né Pode saber, né Ou pode ser Pode ser também Pode ser também Um jogo que você Tenta achar A carteira De uma velha, né Porque até uma cachorra Consegue Tem uma notícia aqui Que fala que uma cachorrinha Achou a carteira da dona E levou pra ela Já vimos Que a cachorra É mais Como é o nome Daquele bagulho Honesta Do que muita criança Por aí E mais inteligente Do que um ladrão Que acessa o Facebook Na casa roubada É, sim Mano Na moral É esse bagulho Da cachorrinha Mano A cachorrinha achou A carteira E entregou pro dono Mano Tem muita gente aí Que se achar Dez conto Um conto Caindo do bolso Da pessoa Tá na frente Ela pegou dinheiro Pode ter certeza E tem mais uma Tem mais uma Com certeza Essa cachorra Ela é mais Honesta Do que o juiz Que apitou o jogo Do Brasil Com certeza Maluco Mano Que bosta De juiz Pode crer E até agora Também A maioria dos juizes Estão marcando Coisa errada Pro Brasil Porque não foi Só no jogo De hoje Ainda vai ter Nego Filho da puta Vai falar Compor a copa Depois que eu ganhar A não ser Que tenha comprado A copa Pra isso Pra dificultar Tudo E ganhar Ganhar sempre No último caso É Vai saber se isso aí É só pra fingir Que não ganhou Tá ligado É Vai dizer que não foi fácil Não eliminou Todo mundo De primeira É Pode crer As comparações Que comecem Mas a gente nem A falar nem de futebol Vamos falar da velha Vamos falar da velha Fala da velha Então Cid A velhinha Você sabe que Depois dessa selfie Todo mundo Resolveu tirar selfie Virou moda Então A velhinha Sofreu um acidente De carro E tirou uma selfie Presa no carro Mano Na moral Eu já tô dando risada Ela tirou a foto Uma notícia extra Que fala sobre selfie Que a gente tava falando E sobre cabelo É Uma menina aqui Tipo Ela queimou o cabelo Pra tirar selfie E eu nunca faria isso A menos que algum inscrito me pedisse Lógico Porque vocês são inscrito Porque vocês são inscritos Deixa eu tacar fogo No seu cabelo Você é inscrito Vai deixar Eu vou deixar Jogar gasolina De aviação E queimar com o maçarino E queimar com o maçarino Vai fazer essa porra Aí Mano O pior que é essa mina Queimando o cabelo É esse cara aqui Maluco Que a pessoa me tira uma selfie Do lado da linha de trem E o cara me põe o pezão Pro lado de fora ainda Pra tomar um pezão Maluco Tomou Selfie tamanho 42 Uma botada 42 Na cara Nossa Como é que não morreu Eu não sei como não morreu Esse cara Na moral E nessa onda de Oi Vou falar Acho que é Essas notícias Chega né Porra Não é uma notícia pra caramba Muita notícia É E nessa onda de notícia De gente retardada Que a gente vai se despedindo Né Cidinho Pois é né mano Essa é a situação Né É agora que eu vou fazer Vou tirar uma selfie Né Vai tirar uma selfie Não vou tirar selfie não Porque vocês vão ficar pedindo Pra me botar ainda Vou tirar selfie não Só não tenta pôr fogo No seu cabelo Que ele é precioso Até porque eu estou pelado Meu cu está balançando E eu estou parecendo O meu tripé Que está aqui do meu lado Então É melhor não Ah tá Sei Abraço Beijo pro recalque Então galera É isso aí pessoal Eu vou me despedindo aqui com o Cid É Queria Falar pra vocês aí Quem quiser conhecer mais ele Pode dar uma visitada Lá na page No canal dele Queria falar pra vocês Que aí embaixo Vai estar também O meu perfil E o meu Minha page no Facebook E meus outros contatos Vocês vão achar lá É Queria pedir pra vocês Se você gostou do vídeo Pode dar um like aí Que eu deixo Não é proibido Se você não gostou Também Dá deslike Que é seu direito Se você quer receber Mais vídeos aí Como esse Menos sobre cabelo Porque cabelo é com o Cid Se inscreve aí Que você vai receber meus vídeos No seu inbox E é por aí Que a gente vai se despedindo Cid tem mais alguma coisa Pra falar Ah que bonitinho Ele me deu A gente não deu de fazer A propaganda Galera Eu vou pedir pro Zinho Te deixar aí na Na telinha aí O quiz Eu fiz um quiz legalzinho Lá no canal Lá um vídeo interativo De Perguntas e respostas Sobre o Crossfire Que eu não soube responder Ele não soube responder Eu quero desafio vocês A fazerem mais pontos Ele não passou da primeira Tá Detalhe Ele falou que completou Eu passei Mas ele tentou todas Primeira Errou É Eu passei da primeira Pelo menos Eu parei na segunda Quem tá lá Que tá massa E é isso galera É galera Se vocês curtiram bastante O vídeo dele Deixa aquele like Porque aí eu venho participar De novo Se mostrar Que representou No bagulho De que representava Aí eu venho participar De novo Trazer mais umas coisas Pra vocês aí Junto com ele Demorou E então A gente vai ficando Por aí galera É Já demo Todos os recados Aqui Não tem mais nada Pra falar Então Eu vou ficando Por aqui Um abraço E Curte o vídeo Alô 1, 2, 3, drop!